A despedida de um adorável gigante foi hoje na Coreia do Sul. Fubal foi o primeiro panda gigante nascido no país. E bem, não, ele não morreu. Tá de mudança pra China. E essa criatura apaixonante cativou tanto os sul-coreanos que sua despedida causou comoção, com direito a muitas lágrimas e uma chuva dramática que parecia encomendada por um diretor de cinema. Mas por que o panda gigante vai embora? Fubal nasceu na Coreia como parte de um programa chinês de diplomacia de pandas. É isso. Essas criaturas são tão encantadoras que o governo chinês faz a gentileza de emprestá-las aos países amigos como forma de estreitar os laços políticos e sutilmente demonstrar seu poder. Pois é, o adorável Fubal cumpriu sua missão diplomática e agora faz sua primeira viagem pra ir viver na casa dos...